Neste final de semana, aconteceu aqui em Confresa, mais um congresso de missões da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Sexta-feira, aconteceram dois cultos. Agora, sábado à tarde, uma grande carreata tomou conta das ruas da cidade, convidando a população para este culto de agora, às 19h30, aqui na sede da igreja, com o pastor Isaías Negrão. Nós estamos muito felizes, nós estamos radiantes de alegria, mais um evento, Deus ter nos abençoado com essa festividade tão maravilhosa nesta data. A carreata hoje tomou conta das ruas de Confresa e a população atendeu o convite. Graças a Deus, nós ficamos surpresos porque nós fizemos o convite para os nossos irmãos e amigos, e eles vieram em peso e Jesus ficou muito feliz. Nós fizemos um barulho para Jesus aí, com as bandeiras e foi maravilhoso. Pastor, tem mais algum evento preparado para este ano? Olha, temos nas nossas congregações, agora na sede do poste desse, não temos. Então, é um resultado que é um grande evento mesmo, a população de Confresa valorizou o evento, tem mais de mil pessoas tranquilamente aí, Paulo. Graças a Deus. Já era para se esperar, porque esse evento nós já havíamos marcado há mais de seis meses, então nós temos quase 30 congregações do nosso campo, espalhado até no Pará, e eles estão aí marcando presença, nos honrando, é uma conferência missionária, portanto, a alegria é muito grande termos os nossos irmãos aí nos honrando, alegrando juntamente conosco e toda a cidade de Confresa sendo beneficiada com esse trabalho, que Jesus fica muito feliz e nós, de Madureira, mais ainda. Pois ele ordenou com a autoridade e a natureza, teve que obedecer, fazer missões tem que ser com Jesus, porque ele acalma toda e qualquer tempestade, aleluia. Então, Jesus Cristo, tão calmo e sereno, despertou do seu sono, tão reparador. Ergueu sua voz, ordenando o silêncio, e a natureza bem calma ficou, eita Deus de poder. Jesus Cristo acalmou a tempestade, a sua palavra tem muito.